Vou fazer o Hospital do Câncer, que terá parceria com o Instituto Nacional do Câncer e com o Hospital do Câncer de Barretos. Só em 2018, a estimativa de quase 10 mil novos casos de câncer em Sergipe. E essas pessoas vão morrer se nada for feito. A verba existe. O que não existe hoje nesse governo é vontade. Já trabalhei para trazer a carreta da prevenção para o nosso Estado. Agora, vamos salvar milhares de vidas com o Hospital do Câncer. A mudança de Sergipe quer. A mudança de Sergipe.